O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Você já ouviu falar na Liga de Empreendedorismo da UFPR? Pois é, dentro da universidade existe uma iniciativa com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de startups e novos empreendedores. As pessoas que fazem a Liga, não adianta fazer documentação. A gente sai da sala de aula para fazer um evento dentro de um bar que lotou. Eventos lotados com estudantes universitários unidos por um interesse, empreender. A iniciativa é da Liga de Empreendedorismo da UFPR, um clube universitário com a proposta de compartilhar conhecimento sobre negócios. Então a Liga nasceu exatamente para isso. A gente une pessoas de mercado que têm uma experiência com alunos que querem empreender. O projeto foi criado há cinco anos, ficou um tempo parado, mas foi reativado em 2018. A gente na época já queria, já estava começando a trabalhar com projetos relacionados a abrir empresa. E a gente achou que a universidade poderia ajudar nisso. E realmente já existia a Liga nessa época e a gente gostou de participar e entrar nela. Com novos participantes e muita vontade de fazer e acontecer, a Liga foi retomada com palestras que apresentam a realidade de mercado para os participantes, workshops que permitem aplicar o conhecimento de forma prática e mentorias para pessoas que já têm startups ou empresas e precisam de um direcionamento. Com o intuito de como a gente aprender mais e ensinar o que a gente sabia, o que a gente conhecia pessoas que sabiam para os alunos da Federal. A gente vê que a gente não tem esse aprendizado muitas vezes na sala de aula e queria ter mais, dar mais. Networking e envolvimento com profissionais que já estão no mercado fazem da Liga um início para quem gostaria de se inserir no empreendedorismo. Eu sempre tive vontade de empreender, mas como eu vivo num meio de engenharia elétrica, em que o curso é mais voltado para projetos e desenvolvimento, eu me senti muito perdido. Mas quando eu entrei na Liga, eu fiz um contato com pessoas que me mostraram que esse caminho é possível mesmo dentro de um curso tão técnico. A partir daí a gente começa a se alincar com outras universidades para promover o evento em todas as universidades de Curitiba. Quem se interessou pela proposta da Liga de Empreendedorismo da UFPR pode acompanhar os próximos eventos pelo link que está aparecendo na sua tela. Os eventos são gratuitos para estudantes de todos os cursos e universidades de Curitiba. Já adianto que nesta sexta-feira tem um encontro marcado no Distrito Spark CWB. E a UFPR assinou um acordo de cooperação internacional com a Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia na última sexta-feira. A Universidade Federal do Paraná e a Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia passaram a marcar o mesmo compasso na última sexta-feira. As instituições assinaram um termo de cooperação que irá trazer muitas possibilidades de mobilidade acadêmica voltada para a formação de professores. A assinatura desse acordo certamente vai trazer muitos benefícios para a nossa universidade, porque a Universidade Nacional Pedagógica é uma importante universidade colombiana na área da formação de professores em todos os campos do saber. Como nós também temos muito impacto, muita pesquisa nesse campo, com várias formações diferenciadas em várias áreas do conhecimento, então esse acordo certamente vai aproximar muitos projetos comuns na área da formação de professores. E claro que como a gente assinou um acordo marco, a gente pode expandir para outras áreas de conhecimento. A parceria tem como objetivo viabilizar que alunos e docentes realizem intercâmbio, desenvolvendo conhecimento na área de ensino e ciências. Em bom português, o professor Leonardo Pérez, reitor da Universidade Colombiana, deixa bem claro as expectativas diante do acordo recém-firmado. A nossa universidade tem uma história de 62 anos, formando professores e pesquisando na educação. O que nós pretendemos com esse acordo de cooperação é desenvolver intercâmbios com nossos alunos dos cursos de graduação, de pós-graduação, abrir as possibilidades para fazer pesquisa intercolaborativa com os grupos desta faculdade e também gerar produtos de intercâmbio na área do conhecimento que nós trabalhamos. O docente Sérgio Camargo, do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, revela que as parcerias já existentes entre as instituições ajudaram a dar forma ao convênio. A gente sempre teve parcerias por meio dos grupos de pesquisa e participação nos eventos e a gente tem muita coisa em comum, a Universidade Pedagógica Nacional e a UFPR, no sentido mais amplo, e nos programas de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, tanto aqui quanto na Colômbia, a gente tem grupos de pesquisa e linhas de pesquisa parecidas. Então, a gente resolveu estreitar mais ainda esses laços por meio desse convênio, desse acordo, para possibilitar que nossos alunos, nossos docentes, discentes, técnicos, possam trocar, fazer esse intercâmbio, trocar ideias e desenvolver o conhecimento nessa área. Vamos acompanhar agora como fica a previsão do tempo para essa semana. Uma frente fria que se desloca sobre o oceano na altura do litoral paranaense provoca uma mudança no perfil das temperaturas previstas para essa terça-feira. Hoje, a mínima fica em 15 graus em Curitiba e 17 em Toledo. Na quarta, o tempo se mantém instável e as temperaturas continuam relativamente baixas ao longo do dia. Máxima de 25 graus em Matinhos e em Pontal do Paraná. E na quinta, a temperatura começa a estabilizar. A máxima chega a 26 graus em Jandaia do Sul e 30 graus em Palotina. Os servidores da UFPR têm até 31 de março para responderem à segunda fase da avaliação de desempenho 2019. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a Progep, alerta para inconsistências no preenchimento dessa etapa avaliativa, como a confirmação da chefia imediata a qual servidor esteve subordinado pelo maior período de tempo entre os meses de janeiro a dezembro de 2018. Caso você se enquadre nesse tipo de situação, você pode ir ao site que aparece na sua tela. Clicando na palavra Formulário, que aparece bem abaixo da página, você poderá fazer a alteração correta para a chefia imediata e validar a segunda fase da avaliação de desempenho. Para maiores dúvidas, você pode procurar a Progep. E essa edição do UFPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.